Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um trechinho do discurso do Partido Democrata em 2012, assisti agora no canal do Nando Moura, onde o Barack Obama diz que todos nós pertencemos ao Estado, e não o oposto, o Estado pertence a todos nós. Quando a gente coloca que o Estado pertence a nós, isso é uma ilusão criada para dar a impressão de liberdade. O melhor escravo é o escravo que não sabe que é escravo. Ok? Isso vale para mim, vale para vocês, vale para todo mundo. De certa forma, o sistema escraviza a gente. A liberdade que a gente tem é a liberdade dentro das paredes da nossa casa, onde a gente pode pegar a nossa Bíblia, onde a gente pode estudar, onde a gente pode rezar. E até isso, o Estado tenta de diversas formas tomar da gente. Eles tomam da gente quando ridicularizam a Bíblia e fazem a gente acreditar que não é um livro sagrado. Isso é uma mentira. Eles tomam isso da gente quando eles mudam a história. Eu assisti ontem um vídeo, eu vou falar sobre ele, um filme, esqueci o nome do filme, mas é de um arqueólogo, ele é muito interessante, e ele fala que o maior encobrimento da história é o encobrimento da história. Ou seja, a história está encoberta. Boa parte da nossa história está encoberta. Isso é fato. Só que esse fato, ele não parece ser fato. Por quê? Porque esse encobrimento foi muito bem escondido. Tudo que a gente aprende sobre história, a gente sabe que já foi modificado, modificado e modificado. Agora, a Bíblia, que é perfeita, conta uma história, uma história de coragem, e que inspira coragem, inspira liberdade na gente. Mostra que nós somos livres. Livres para a gente pensar da forma que a gente quer. Livres para seguir uma moral. E o que a gente vê hoje, e que é uma pergunta que várias crianças fazem quando aprendem sobre o sistema capitalista e feudalista, é que o sistema feudalista está mais forte do que nunca. Antigamente, eu perguntava, né? Eu falava assim, tudo bem, o sistema capitalista desbancou o sistema feudalista. E o que os senhores feudais fizeram, então? Eles se aposentaram? O que aconteceu com esses caras? E a verdade é que esses caras migraram para o governo. Eles se tornaram mais ocultos. Era muito fácil ver o seu feudal. Ele que mandava chicotear, ele que mandava fazer as coisas, prender as pessoas. E de repente, não. A gente validou ele como Estado. O feudalismo existe ainda hoje, ok? Prova disso são as próprias eleições. A gente não pode escolher quem a gente quer. É uma mentira. Já pensou? A gente tem que escolher entre a Dilma e o Aécio. Por que a gente não pode propor um candidato? Por que a gente não... Tipo... A gente viu na eleição do João Dória, do PSDB. Boa parte do partido não queria que ele fosse candidato. Ou seja, peraí. O cara parece interessante, mas se o partido não quer e não pode ser candidato? Uma pessoa sem partido não pode ser candidato a nada? Por quê? Porque tem que... A pessoa, para ser candidato, ela tem que validar um partido. E se ela não concorda com nenhum? Ah, cria outro? O que é isso? O que é isso? Qualquer um deveria poder... Não, mas democracia, em tese? Então, assim... Hoje, o sistema feudalista é mais forte do que nunca. Ele controla... Ele controla as crianças, nas escolas. É muito difícil os pais contornarem isso. Ok? Eles controlam... Bom... A mídia. Eles controlam os livros de história. Eles controlam tudo. A única coisa que eles não conseguiram controlar, e eles ficam pé da vida com isso, é a Bíblia, a Torá. Quem mantém a Torá viva, é o povo que lê a Torá. Quem mantém a Bíblia viva, é o povo que lê a Bíblia. Quem mantém as mensagens de moral da Bíblia viva, são as pessoas que vivem essa moral. E é isso que eles tentam arrancar de nós dia a dia, com cada mensagem subliminar, que eles vão colocando na nossa cabeça e na cabeça de nossas crianças. Pra mim, eu hoje não assisto televisão. Ok? Eu assisto... Eu seleciono os links no YouTube, e na minha casa eu tenho seis televisões, e todas elas estão desligadas. Eu tenho duas aqui nesse quarto, que estão dentro da caixa, já. Não, tipo, só ocupa espaço. Por quê? Bom, porque eu percebi que foi muito... É muito ruim pra gente assistir determinadas coisas na televisão. Essas coisas aparecem do nada, né? Às vezes uma propaganda ou qualquer coisa. E pra mim foi terrível parar de assistir televisão. Ir no cinema, eu, puxa, amo ir no cinema. Ok? Só que assim, é muito maléfico o conteúdo. São pequenos trechos que são enfiados na nossa cabeça. Eu não vou no cinema há dois anos. Então assim, gosto de assistir os filmes da Marvel, puxa, nossa, pra mim é muito legal. Só que, mil, lá dentro dos filmes tem problemas. Eu assisto, hoje, filmes da Marvel, não assisto mais. Assisto coisas... Puxa, eu gostava muito de assistir esses filmes de super-herói, etc. Não dá pra assistir. Por quê? Porque tudo nos leva pra um caminho que é questionar a verdade. Não questionar a mentira. Questionar a Bíblia, que é a verdade. E não questionar toda mentira que a gente aprende. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê e entender que, neste momento da história, a gente é mais escravo do que nunca de um sistema que é muito mal. No Egito Antigo, os hebreus ainda sabiam que eram escravos. Hoje, a maioria das pessoas não tem a menor ideia disso. Bom, mas faz parte. Agora, o que a gente tem que entender é que o sistema feudalista, ele não sumiu, ele sofreu uma mudança e ele tá por trás de tudo isso que a gente vê. Bom, aos pouquinhos a gente vai entendendo cada vez melhor isso, mas por hoje o que eu queria falar é isso, sobre essa declaração do Obama. De que todos nós pertencemos ao Estado, a gente não pertence ao Estado, nada. A gente pertence a quem nos criou, ao Criador do Universo. E aqui nesse mundo a gente é livre. Tem que ser livre, pelo menos dentro da gente. Enquanto a gente conseguir pegar a nossa Bíblia e fazer o nosso estudo e rezar, bom, a gente tá livre. Não importa qual é o tamanho do lugar onde a gente esteja. É isso. Muito obrigado.